Tiago, capítulo 4, verso 7, diz assim Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e devemos não somente examiná-la, mas colocá-la em prática na nossa vida Tiago nos orienta a nos submetermos a Deus e a resistirmos ao diabo Infelizmente, para muitas pessoas tem acontecido o contrário Ao invés de se sujeitar a Deus e resistir ao diabo muitos têm se submetido ao diabo e resistido a Deus E o resultado disso é catastrófico A palavra do Senhor diz que Satanás vem para roubar, matar e destruir Enquanto muitos estão brincando, fingindo que são cristãos o inimigo tem destruído a sua família Resistir ao diabo significa fechar todas as brechas que existem na minha vida que possam estar dando legalidade para ele A palavra de Deus diz em 1 Pedro 5, 8 para sermos sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o nosso inimigo anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar Ele anda ao redor procurando uma brecha, uma legalidade para atuar em nossa vida Por exemplo, tem pessoas que tomaram uma decisão em seguir a Cristo mas ainda conservam em suas vidas pecados dos quais não conseguiram se libertar São maus hábitos que prejudicam sua vida que você precisa abandonar Quem é de Deus tem que dizer não ao pecado O nome de Jesus é poderoso para subjugar qualquer espírito imundo Ou seja, você pode invocar o nome de Jesus e expulsar o diabo da vida de alguém Mas em Mateus capítulo 12, versos 43 ao 45 Jesus declara que quando um espírito imundo sai de um homem passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra Então vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele E entrando passam a viver ali E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro Esse é o problema de queremos libertar pessoas que não querem ser libertas Deus pode e quer te libertar Das drogas, do álcool, do cigarro, do adultério Da fornicação, da pornografia Mas você precisa ser firme em sua decisão de mudar Resistir ao diabo significa dizer não a tudo que ele tem te oferecido Davi disse para Deus Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti A Bíblia não é um amuleto que assusta e afasta o diabo Mas quando você está vivendo a sua verdade Você pode intimidar o inimigo Eu quero orar por você Senhor, eu sei que muitas pessoas que ouvem essa palavra Têm lutado pela sua libertação Satanás tem aprisionado milhares de pessoas E destruído famílias inteiras Através da legalidade que temos dado a ele Que caiam as cadeias agora Daqueles que estão presos aos vícios e aos pecados sexuais Que aqueles que estão ouvindo resistam ao diabo e se sujeitem a Deus Fala ao coração daquele que está me ouvindo Senhor Para que ele entenda a gravidade do seu pecado E faça com que ele entenda como tem prejudicado a si mesmo e a sua família Eu te peço em nome de Jesus Amém Curta essa mensagem Faça seu pedido de oração nos comentários Receba também pelo WhatsApp Deus te abençoe Eu sou Edivaldo Oliveira E esse foi mais um Minuto com Deus